É um prazer estar aqui com vocês na Igreja do Guaradois, uma igreja irmã que tem servido ao Nosso Senhor conjuntamente conosco lá da Igreja Presideriana Semear. Sou um dos pastores lá da igreja, somos agora três pastores e temos aí lá botado ao lado de vocês pelo bem-estar do povo de Deus, pela conversão dos incrédulos, pela edificação da Igreja do Nosso Senhor. É bom estar com vocês, agradeço o convite, é uma honra sempre servir ao povo do Senhor para a Palavra de Deus e o nosso tema hoje à noite é o seguinte, redenção, uma história ou várias histórias? Uma história da redenção ou várias histórias da redenção? O que está por detrás dessa ideia? Há muita confusão no meio do povo de Deus acerca do método de salvação que Deus escolheu. Há muitos irmãos nossos que pensam que Deus, ao longo da história, foi dando diversos caminhos de salvação até que chegou no último caminho de Jesus Cristo. Deus tentou salvar pelas obras, Deus tentou salvar um povo étnico, Deus tentou salvar assim, de um ou de outro jeito, até que chega no Novo Testamento e Deus fala, quer saber, vamos fazer assim? Vai ser pela fé, pela graça mediante a fé em Jesus. E esse é o caminho de salvação da igreja. Então é como se fossem várias pequenas redenções. A redenção de Israel, a redenção de Abraão, a redenção de Noé e assim por diante. Ou será que, no final das contas, é uma única história de redenção? Nós, na nossa tradição reformada, no nosso entendimento bíblico, que remonta aos pais da igreja, temos sempre entendido que a Bíblia conta uma única história. Não muitas histórias, mas uma única história de redenção. Essa única história de redenção, ela tem uma evolução, um desenrolar. Ela não foi revelada de uma vez por todas, logo no início, Deus foi, aos poucos, contando e mostrando. E eu vou falar sobre isso para vocês. Esse é um tema muito belo, muito extenso e muito profundo. Então, claro, a gente não tem como fazer um tratamento completo da situação. A gente passa, o Fábio já esteve lá no seminário, a gente passa umas quatro aulas de uma hora e meia, tentando lidar com isso aqui, para ver isso aqui, tudo com profundidade. Mas o que a gente vai fazer hoje é um voo panorâmico. Um voo panorâmico passando pela história da redenção. E a gente vai fazer quatro escalas nesse voo. Quatro escalas poderíamos fazer mais, mas vamos fazer quatro. A gente vai parar logo no começo para ver Adão e como Deus promete que vai salvar Adão. Depois a gente vai voar e vai passar por cima de Noé. Só vai olhar assim, Noé, sinto muito hoje, não. E a gente vai pousar ali em Abraão e vamos conversar com Abraão um pouco e ver como Deus salvou Abraão. Levanta voo de novo, vamos até Moisés. Para por ali no Sinai um pouco também. Voo mais uma vez. Davi, hoje não, desculpe, teria muita coisa para falar sobre Davi. Tudo bem, quem sabe de outra oportunidade. E vamos pousar no novo pacto com Jesus Cristo. Vai ser a nossa quarta e última parada. E eu espero, meu grande objetivo hoje à noite é muito simples, que você veja que Deus tem um único plano de salvação. E que esse plano, ele começou a ser dado já no jardim, logo depois da queda. E ao longo da história, Deus veio ampliando, trazendo mais informação, lançando luz, trazendo mais sobre como ele faria essas coisas. Para te ajudar, deixa eu te dar uma ideia de uma planta. Você já viu planta crescendo, não é? No mínimo, você fez a experiência na escola de botar o feijãozinho ali no algodão e aquela situação aconteceu. Mas você sabe como é. Você põe a semente e aquela semente brota. E aquela semente vai brotando um caulezinho verdinho, frágil. Logo, aquilo vai fincando raízes. Aquilo vai se tornando uma árvore. Chega um ponto em que essa árvore está firme. Essa árvore tem folhas e tem flores e tem frutos. A revelação da salvação é parecida com uma planta. Ela é orgânica. Logo no começo da história da salvação, Deus deu a semente. Ainda era só uma semente. Mas já estava tudo contido lá dentro. À medida que a história da salvação vai avançando, essa plantinha vai crescendo e vai se tornando mais visível. E a gente vai conseguindo notar mais coisas acerca dela. Olha só o caule. Está indo naquela direção. Opa, parece que estão brotando umas flores aqui. Até que, quando a gente chega no novo pacto, essa belíssima planta da revelação da salvação, ela se mostra uma árvore frondosa em todo o seu esplendor. Então, se você guardar essa ideia, vai ser mais útil para você perceber a conexão entre as coisas na história da redenção. Combinado? Vamos no começo, então? Vamos ver a sementinha? Primeira parada, nós vamos ver como Deus dá a semente dessa grande retenção. Vamos ali para Gênesis 3. Se não for dificultar, se tiver um pedestal fácil assim, só se for fácil, se for dificultar, deixa. Mas daí eu fico mais à vontade. Mas vamos para Gênesis 3. Gênesis 3 é onde acontece a queda, lembra? Aquela triste situação onde a serpente engana Eva, Eva come do fruto, o Adão que estava com Eva entra na onda e come também, e logo o ser humano é punido. O que Deus tinha dito que ia acontecer se eles comessem do fruto? Morreriam. Ou seja, o que eles acham que vai acontecer agora que eles comeram do fruto? Se você estivesse na situação de Adão... Obrigado, pastor. Caraca, estou tentando. Vamos lá. Beleza. Se você estivesse lá no jardim naquele dia, você comeu o fruto, o que você ia pensar? Já era? É hoje? Acabou. Fiz besteira, lá vem Deus, ele vai me pegar. Ele vem todo dia na viração do dia, ele sempre aparece, ele vai pegar a gente. Faz aí uma roupa, a gente está nu, vamos esconder, vamos tentar dar um jeito, mas não temos muita esperança. E Deus, conforme eles imaginavam, Deus vem. E Deus vem e pergunta, cadê vocês? E começa aquela conversa, ah, você está nu, como você soube que você estava nu? E começa aquela conversa toda, ah, foi a mulher, ela me deu a fruta, a mulher que o Senhor fez, veio assim, meio defeituosa, e me deu essa fruta. E aí a mulher fala, não, foi a serpente que me convenceu, e assim vai. Então, Deus começa a trazer o seu julgamento. As palavras de Deus nesse momento são de julgamento, claro que são. Deus falou que não era para fazer. E ele começa a falar dessas coisas. Mas, e ele fala sobre multiplicar os sofrimentos da gravidez da mulher, ele fala sobre o suor do rosto para ganhar o pão. Deus fala das consequências sobre a humanidade, sobre a terra, por causa daquela desobediência. Mas, no meio disso tudo, tem uma promessa maravilhosa, e é a semente. Essa aqui é a semente do que nós chamamos o pacto da graça. as promessas que Deus faz de salvar o seu povo. Cada pacto da graça, na verdade, é um pacto só, perdão, o único pacto, ele tem manifestações diferentes na história. Em cada uma dessas manifestações, Deus escolheu um homem para ser o mediador. O mediador que receberia as promessas e o entendimento daquilo. Quando chega em Jesus, Jesus é o último e único mediador final. Mas, ao longo da história, Deus escolheu alguns homens para trazer essa revelação. E o primeiro deles foi ali, Adão. Olha o que Deus fala ali em Gênesis 3, 15. O que ele fala? Está falando com a serpente, ele diz, Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Um versículo. Uma promessa. E essa promessa é a semente. Aí está tudo que nós precisamos para esse momento da história. Depois, Deus veio trazendo mais e mais. Mas olha quanta coisa está implícita aí. Hoje, nós temos a história inteira. Adão não tinha a história inteira, mas ele já tinha um pedacinho. Olha como nós, à luz de tudo que Deus revelou depois, podemos olhar para essa promessa e ver quanta coisa tem aí. A primeira boa notícia envolvida é o seguinte. Naquele momento, Adão e Eva eram inimigos de Deus. Eles tinham desobedecido a Deus, não tinham? Naquele momento, eles eram amigos de quem? Da serpente. Eles chegaram para o lado da serpente. Só que Deus fala, Eu não vou deixar ficar assim, não. Hoje, vocês são amigos da serpente, mas eu vou causar inimizade entre vocês. Eu vou botar a rivalidade entre a serpente e a mulher. Então, começa daí. Deus não vai deixar barato. Deus não vai deixar que a serpente triunfe. Deus vai achar uma forma de triunfar sobre essa cobra maldita. O que mais que a gente aprende nesse único versículo? Ele diz que essa inimizade seria especificamente entre a descendência da serpente, aqueles que viriam depois dele, depois da cobra, com a sua forma de pensar. Por exemplo, a Bíblia descreve, logo no início da história humana, que havia um homem chamado Caim, e a Bíblia diz que ele era do maligno. E há outros que são descritos de forma similar. A descendência da serpente são os homens e mulheres rebeldes contra Deus que se recusam a se dobrar diante do Senhor. E esses veem essa descendência espiritual. Ao mesmo tempo, ele diz que da descendência da mulher viria alguém. Um descendente. Alguém que viria da mulher e iria fazer algo sensacional. O que ele vai fazer, segundo verso? Está aí na sua Bíblia? O que ele vai fazer com a serpente? Ferir a cabeça da serpente. Olha o que Deus está prometendo, gente. Naquele primeiro dia no jardim, logo após a queda, ele fala para a mulher, ele está dizendo assim, vai vir um descendente teu que vai pegar essa serpente que te enganou. Que vai pegar essa serpente que causou a queda. Que vai pegar essa serpente que fez vocês se voltarem contra o Deus de vocês. E esse descendente de você, mulher, ele vai esmagar essa serpente. Ele vai triunfar aonde vocês foram derrotados. Ele vai vencer aonde a humanidade foi derrotada. Hoje, à luz de tudo que Deus contou depois para a gente, você sabe de quem está falando, não sabe? De quem? De Jesus, claro. E é tão interessante, é claro, aqui não está muito claro ainda, aqui é só a sementinha. Mas é tão interessante que Deus fale que seria um descendente da mulher e não do casal. Da mulher. O que isso te lembra? Maria. O nascimento virginal. Quando Deus enviou o grande vencedor que iria esmagar essa serpente, ele não enviou através de um casal, ele enviou somente através de uma mulher. E veio alguém e feriu aquela serpente. Você entende que ferir e esmagar a cabeça da serpente é matá-la, não é? É por um fim nela. Isso Jesus faz. Agora, o que você aprende, além disso, sobre esse método de redenção aqui? O que mais que o texto diz? Além de que ele vai ferir a cabeça, o que vai acontecer? O que vai acontecer? No processo de pisar, há uma mordida. O que ele está dizendo é o seguinte. Vai vir um descendente da mulher. Ele vai vencer a serpente. Mas no próprio processo de vencer a serpente, ele vai ser ferido mortalmente. O que isso te lembra? Onde é o triunfo de Cristo sobre a serpente? Na cruz do Calvário. Ele é ferido mortalmente no próprio processo de derrotar a serpente. Você percebeu que o evangelho está aqui? As pessoas chamam isso aqui de proto-evangelho e não é à toa. Esse é o proto-evangelho, Gênesis 3.15. É claro, tem muito detalhe que aqui não está dado ainda e vai levar a Bíblia inteira para dar. E, é claro, nós estamos interpretando a luz do Novo Testamento. Sim, claro que estamos. Mas o ponto é, essa sementinha já contém as verdades de que iria alguém enviado por Deus vencer a maldita serpente. Você chamaria isso de boas novas? Eu chamaria. Olha que boas novas Deus deu para Adão e para Eva naquele primeiro dia. Percebe? Desde o início, desde o início, primeiro dia, primeiro dia de queda, não de criação, primeiro dia de queda, Deus já está prometendo que Ele vai enviar um Salvador. A ideia de enviar a Cristo não foi algo que surgiu depois de milhares ou centenas de anos tentando convencer a humanidade a se salvar, ou dando lei, tentando pela lei, ou tentando de um jeito, ou tentando de outro. Foi prometido aqui que aconteceria e seria assim. Duas coisinhas mais para a gente ver nessa nossa primeira escala. Logo em seguida disso, Deus faz algo muito interessante. Vamos achar aqui. Versos 20 e 21. Vê comigo. Resultado do que acontece depois dessa promessa. Deu o nome de Eva à sua mulher por ser a mãe de todos os seres humanos. Olha que interessante. Até esse momento ela não se chamava Eva ainda. Ela não tinha nome ainda. Ela era... Ei, lindona. Não sei como é que chamava ela. Cremosa. Amor. Princesa. Não sei como que Adão chamava Eva, mas falava... Ei, você. E nesse momento ele resolve dar um nome para ela. E ele... Costelinha, talvez. Alguém sugeriu aí. Costelinha. Vocês mulheres gostariam de ser chamadas? Ei, Costelinha. Pior que sim, né? Estão vendo? Eles viram sorrisinhos. Bem, o ponto não é esse. O ponto é que nesse momento Adão dá o nome para ela de Eva e a explicação é porque ela é mãe de todos os seres humanos. Mas tem algo que você precisa entender aí. A palavra Eva está ligada ao hebraico do verbo ter vida ou algo equivalente ao verbo ser. Aquele que traz vida. O que Adão está dizendo é o seguinte. Eva vai ser a mãe dos seres viventes. Você percebe algo acerca disso? Às vezes, as pessoas perguntam assim, ah, será que Adão foi salvo? Já se fez essa pergunta? Aí é a resposta. até aquele momento, na cabeça de Adão, aquela mulher significava o quê? Morte. Ela me fez comer aquele fruto. Está tudo perdido. Mas Deus fala assim, através dela eu vou trazer um descendente que vai resolver esse problema. Quando ele olha agora para Eva, ele fala, você é vida. Você é a mãe da vida. Através de você virar salvação. O que isso te diz? Que ele creu ou não creu na promessa? Ele creu na promessa. A promessa que foi dada em Gênesis 3.15 era todo o evangelho que ele tinha, era toda a revelação sobre a salvação que ele tinha e era suficiente naquela época para que ele fosse salvo. A revelação sempre é suficiente para quem está naquele momento da história. Adão creu no que Deus prometeu para ele. E quando ele dá o nome da sua esposa, isso reflete o que está no seu coração. outro princípio que já aparece aí claramente, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Lembra, eles fizeram uma roupa de planta, certo? E esse princípio teológico de roupa adequada para aparecer diante de Deus, ele é um princípio que aparece na Escritura inteirinha. Talvez você se lembre lá no Novo Testamento, Paulo usa a figura de que nós somos despidos do velho homem, lembra disso? e somos o quê? Revestidos de Cristo. É como se fosse uma roupa inapropriada que nós temos que deixar e sermos vestidos adequadamente para poder chegar diante de Deus. Nota como isso já está aqui, sementinha ainda, sementinha. A roupa que o homem faz para si mesmo é insuficiente para estar diante de Deus. Para estar diante de Deus é necessário que nós sejamos cobertos pelo próprio Deus com derramamento de sangue. Veja, essa pele não foi feita do nada, tá? Não é que ele criou pele, plim, um casaco de pele e jogou em Eva, assim. Não, certamente algum animal que estava ali no jardim com eles, um animal inocente, que não tinha pecado, o animal não foi lá e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi Adão, foi Eva. Mas o animal sofre no lugar deles o que eles deveriam sofrer, o sangue do animal é derramado e a pele do animal serve de vestes para ele. Você percebe como o evangelho está aí também? Percebe? A Bíblia não descreve o que Cristo faz por nós como um sacrifício substitutivo? Essa é a ideia que está aqui. Deus disse, no dia que comer vai ter morte. O que aconteceu no dia que eles comeram? Teve morte. Só que foi alguém morrendo no lugar deles. Alguém substituindo a eles e morrendo. Um inocente morrendo por eles. Esse é o evangelho, gente. Quando Cristo vem na plenitude dos tempos, ele é o Cordeiro de Deus que morre, derrama o seu sangue inocente por nós e nós somos revestidos dele. É claro, isso não está tão claro ainda aqui em comecinho de Gênesis. A gente tem a Bíblia inteira agora. A gente consegue olhar para trás e fazer essas conexões e fazer essas relações. Adão não tinha tudo isso, mas ele entendeu algo. Então, está claro para você que já no comecinho a salvação é pela graça, a salvação vai envolver um descendente da mulher, a salvação vai envolver derramamento de sangue e a salvação vai envolver a derrota da serpente ao mesmo tempo em que o filho da mulher é ferido. Pronto, evangelho. A história da humanidade vai avançando e muita coisa acontece no livro de Gênesis, vocês sabem. Nós temos toda a história inicial com a torre de Babel, com todas aquelas situações inúmeras que acontecem nos primeiros capítulos. A gente vai ter que voar por cima de Noé. Desculpa, Noé, tinha muita coisa para a gente ver com Noé. Eu só vou falar uma coisa com vocês. Se Deus está tão desapontado com a humanidade a ponto de alagar tudo, matar todo mundo, eu pergunto para você, por que salvar uma família? Por que não começar de fato do zero? Por que manter Noé e sua família e não... Calma tudo. Faz um reboot completo aí e finge que não aconteceu. porque se ele fizesse isso, o que ia falhar? A promessa de Gênesis 3.15 não ia ser mais um descendente de Adão e de Eva. Era necessário manter, nem que fosse por uma família, a descendência daquele casal inicial viva, porque nessa linhagem um dia chegaria alguém. Deus está cumprindo sua promessa. Ele mantém Noé e sua família vivos e assim por diante. Deixa Noé para uma outra ocasião. Vamos ver, vamos pousar mais para frente, vamos pousar em Gênesis 12, o nosso avião. Vamos conversar com Abraão. Eu preciso que você veja que pai Abraão ele foi salvo da mesma forma que você e não de outra forma. Achou aí Gênesis 12? Verso 1. Ora, disse o Senhor Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, ser tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão foi salvo graciosamente. Esse é um princípio que tem que ficar muito claro para você. Não é que Deus olha para a terra e fala assim, será que tem alguém que é realmente muito bom? E aí ele olha, opa, tem Abraão. Não. Deus chama um homem da terra dos pagãos. Em outros lugares da Bíblia é bem claro que os pais de Abraão eram adoradores de deuses falsos, idólatras. E Deus chama aquele homem não porque ele era uma bênção, mas para que ele fosse uma bênção. E ele fala, sai da tua terra, você com a sua mulher, Ló vai junto, Ló sempre vai junto, e aí eles vão. E Deus fala o quê? De ti farei uma grande nação. Em ti serão benditas as famílias de onde? De toda a terra. Tem muita coisa que acontece na história de Abraão, a gente não tem tempo de ver tudo, eu vou realmente escolher alguns episódios, mas agora eu quero que você note o seguinte, quando Deus chama Abraão, ainda não é o pacto, o pacto só lá no capítulo 15, mas quando Deus chama Abraão, ele já diz, tua descendência vai ser numerosa, e através de você eu vou abençoar as nações. Não é só você, as nações serão abençoadas por meio da tua descendência. se você fosse Abraão, você ia pensar naturalmente em descendência natural, física. Meus filhos, meus netos, meus bisnetos, meus tataranetos, um monte de gente. Tem a ver com isso sim, mas depois a gente volta a esse assunto, e a gente vai entender exatamente o que Deus estava querendo dizer quando ele fala isso. Vamos ver mais um pouquinho. Gênesis 14 acontece um episódio importantíssimo na história da redenção e um que as pessoas conhecem pouco. Ló, sempre Ló, se meteu em apuros e foi sequestrado. Foi levado cativo e o que Abraão faz? Abraão vai para a guerra. Abraão pega a sua espada, a gente não pensa em Abraão assim muito, né? Abraão pega a sua espada e vai lutar. Ele ouve que seu sobrinho está preso, ele pega 318 dos seus homens e eles vão perseguindo os reis e ele fere os reis e ele recupera o seu sobrinho tonto que tinha sido sequestrado. E aí, olha comigo 14, verso 17. Isso aqui é depois da matança dos reis. Após voltar Abraão de ferir a Kedorlau, a Homero, a Dores e Nó, e aos reis que estavam com ele, Saúlio encontra o rei de Sodoma no Vale de Sevá, que é o Ravale do Rei. Então, ele encontra o rei de Sodoma nessa volta da matança. Só que aí acontece um episódio muito misterioso. Vê comigo, verso 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então, disse o rei de Sodoma, Abraão, dá-me pessoas e volta para Sodoma. Mas, três versículos, 18, 19 e 20. Um encontro misterioso, esse tal Melquisedeque aparece do nada, a gente sabe nada sobre ele, ele aparece em Gênesis e ele desaparece em Gênesis. O que a gente aprende sobre esse cara aqui em Gênesis? Algumas coisas interessantes. Primeiro de tudo, ele é rei de um lugar chamado Salém. Alguns se identificam como Jerusalém, como se fosse um nome antigo de Jerusalém, é provável, é bem possível. Melquisedeque significa rei de justiça, rei de Salém pode significar rei de um lugar chamado Salém ou pode ser ligado a palavra Shalom, significa paz. Então, talvez seja uma descrição, é um homem que é um rei de justiça e um rei de paz e ele vai encontrar Abraão e leva o que para encontrar Abraão? Pão e vinho. E o texto nos diz que ele era o quê? Sacerdote de quem? Do Deus Altíssimo. Como assim? Todo mundo é pagão nesse lugar. Como que aqui do nada tem um sacerdote, a gente achava que Abraão era o cara, mas tem um tal de Melquisedeque que é sacerdote do Deus Altíssimo, do Deus verdadeiro. E ele vai encontrar Abraão. e duas coisas acontecem nessa situação. A primeira de todas é que um dos homens abençoa o outro. Quem abençoa quem? Olha no seu texto. Melquisedeque abençoa Abraão e alguém pagou dízimo para alguém? Abraão pagou dízimo para Melquisedeque. Na relação antiga, sempre é assim, o maior abençoa o menor e o menor paga dízimo ao maior. Essa é uma forma de você reconhecer a superioridade e assim. Então, nesse encontro entre Melquisedeque e Abraão, quem dessas figuras é superior? Melquisedeque. Ele abençoa Abraão e Abraão reconhece a sua grandeza e lhe paga dízimo do que ele conseguiu. Tá, e aí? Conta mais desse cara. Ele sumiu. É só isso aqui em Gênesis. Esse encontro misterioso com Abraão é isso. E a Bíblia fica em silêncio sobre esse cara por centenas de anos. Centenas de anos. Ele vai aparecer, sabe aonde de novo? Lá no Salmo 110. Vamos saltar lá para o Salmo 110. Salmo 110, talvez seja o capítulo mais importante do Antigo Testamento. Ele faz uma conjunção que é muito inesperada e inédita. Ele conecta o sacerdócio com a realeza. Talvez você se lembre que esses ofícios eram separados no Antigo Testamento. Você nunca podia ser sacerdote e rei. Quando Saúl se meteu a fazer sacrifício como um sacerdote, lembra o que aconteceu? Foi tomado o reinado dele. Perdeu o reinado por causa dessa gracinha de querer se meter a ser sacerdote. Porque reis são de uma linhagem, sacerdotes são de outras e esses ofícios não se misturam. Mas o Salmo 110 mistura essas coisas. E ele mistura numa figura. A gente não vai falar de Davi, mas esse é um Salmo de Davi. E o Salmo começa a falar que Havé diz ao Senhor desse autor. O Senhor fala de um rei poderoso que vem de Sião, verso 2. O Sião também é Jerusalém. Ele vem de lá. Ele domina sobre os seus inimigos. Ele vence as batalhas. E no verso 4 a gente volta a falar de Melquisedeque. Olha o que o texto diz. O Senhor jurou e não se arrependerá. Falando acerca desse rei. Tu és sacerdote para sempre. Segundo a ordem de Melquisedeque. Centenas de anos sem Deus falar para a gente sobre esse cara. E aqui no Salmo 110 ele fala um dia eu vou mandar um rei, alguém que é maior do que Davi. E ele vai ser um sacerdote segundo a linhagem de Melquisedeque. Melquisedeque é aquele? É aquele. A gente ainda não sabe muito. Mas eu quero que você perceba que aqui no contexto de Davi centenas e centenas de anos depois de Abraão Deus está conectando essas linhas. Aquela história misteriosa de Abraão está de alguma forma conectada a promessas feitas a Davi. Vamos conectar mais um ponto ali na frente? Vamos ver onde é que isso aqui vai dar? porque vão ser mais centenas de anos sem falar nada sobre esse Melquisedeque. Mas abre comigo em Hebreus 7 você vai ver a resposta a esse mistério. Em Hebreus o autor aos Hebreus está tentando lidar com um mistério. E o mistério é o seguinte como que Jesus pode ser o sumo sacerdote? A gente fala isso, não fala? Jesus é o sumo sacerdote. A gente costuma falar essas coisas mas tem um problema em falar isso porque você se lembra bem que os sacerdotes eles vinham de uma tribo específica. Qual era essa tribo? Levi. Os sacerdotes eles eram levitas. Eles eram da tribo de Levi. E Jesus não é da tribo de Levi. Jesus é de qual tribo? Judá. Então como que Jesus pode ser o grande sacerdote final se ele não era um levita? E a resposta meus queridos? Está em Melquisedeque. A resposta está no fato de que Jesus não é um levita. Não. Mas ele pertence a uma linhagem sacerdotal muito mais antiga do que os levitas. Ele pertence à linhagem sacerdotal de Melquisedeque. Olha o que o texto diz. Todo... Vamos ver aqui a partir do capítulo 6 ainda. vamos ver aqui no finalzinho do 6 para pegar o rumo da coisa. Verso 19. A qual temos por âncora da alma segura e firme que penetra além do véu onde Jesus como precursor entrou por nós tendo se tornado sumo sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. A linhagem de Melquisedeque. E aí olha o que ele explica sobre esse homem. Porém este Melquisedeque. Olha só agora agora a Bíblia vai explicar o encontro misterioso lá de Gênesis. Agora em Hebreus 7 centenas milhares de anos depois a planta agora está completa. Era só um brotinho de flor. Agora a flor está aí para você ver. E o que ele diz é o seguinte porque este Melquisedeque rei de Salém sacerdote do Deus Altíssimo que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça depois também é rei de Salém ou seja rei de paz. E aí o que ele fala sobre esse homem? Sem pai sem mãe sem genealogia que não teve princípio de dias nem fim de existência entretanto feito semelhante ao filho de Deus permanece sacerdote perpetuamente. Considerai pois como era grande esse é quem Abraão o patriarca pagou o dízimo tirado dos melhores desponjas. Percebeu o que a Bíblia está dizendo para você? Que a salvação que Jesus faz já estava prefigurada lá em Gênesis 14 que quando vem essa figura misteriosa incidentalmente trazendo pão e vinho o texto não faz essa conexão explícita mas me parece que ela está aí o novo testamento diz que ele era uma figura como de Cristo talvez uma aparição de Cristo pré-encarnada há diversidade de opiniões não quero fechar essa questão muitos sugerem que foi Deus o filho aparecendo de uma teofania uma cristofania aparecendo para Abraão Abraão reconhece a sua superioridade e lá na frente quando vem Cristo nos é lembrado ele é como um Melquisedeque glorioso grandioso um rei de paz um rei de justiça sem começo de dia sem fim de existência semelhante a um filho de Deus então por favor perceba não vou resolver a questão de Melquisedeque você pode pegar mais para ler tem muita coisa para pensar sobre isso o meu ponto é a conexão entre as coisas você só vai entender o que Cristo fez se você conectar isso com o que? com a história misteriosa lá de Gênesis 14 com a declaração do Salmo 110 acerca de um rei que é ao mesmo tempo sacerdote e lá em Hebreus a gente tem explicação de porque que Jesus pode ser o último sacerdote então entenda quando a Bíblia fala sobre Cristo não está falando de algo que começou do nada que começou ali na encarnação ou na promessa de Gabriel para Maria a conexão é muito anterior é um plano que vem se desenrolando é um plano que já aparece lá em Germe lá em Gênesis e Deus vai aos poucos mostrando mais para a gente Deus pula algumas centenas de anos e fala lembra do meu Quisedeque então parece que nos traz um pouquinho mais Deus fez assim nessa história então Gênesis 14 nos traz mais uma amostra de como Deus tem um único plano e um plano que ele foi abrindo revelando para a gente lá em Gênesis 15 algo muito belo acontece logo depois da promessa do filho volta para Gênesis 15 por favor vamos lá vamos acelerar um pouquinho lá em Gênesis 15 verso 12 aqui é o momento do pacto com Abraão ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão grande pavor e cerradas trevas o acometeram então lhe disse sabe com certeza tua posteridade será peregrina em terra alheia será reduzida a escravidão será afligida por 400 anos Deus já está falando o que vai acontecer aqui no êxodo 400 anos de escravidão mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se sairão com grandes riquezas e tu irás para os seus pais em paz serás sepultados em ditosa velhice na quarta geração tornarão para aqui porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus então Deus faz promessas Deus fala você vai descansar em paz os seus descendentes vão ser escravos por 400 anos fica tranquilo eu estou cuidando eu vou trazê-los de volta vou fazer tudo certinho 17 e sucedeu que posto o sol houve densas trevas e eis um fugareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços naquele mesmo dia fez o senhor aliança com Abraão dizendo a tua descendência desta terra desde o rio do Egito até o grande Eufrates e ele descreve mais sobre coisas que pedaços do que ele está falando pouquinho antes disso Deus havia ordenado que ele pegasse uma novilha uma cabra e um cordeiro cada um de três anos uma rolinha e um pombinho matasse os animais e os colocasse partidos nesse contexto antigo sempre que você queria fazer uma aliança com alguém essa era a forma você faria um sacrifício de um cordeiro por exemplo você botaria um pedaço aqui um pedaço aqui e você e essa pessoa passariam juntos pelo meio dos pedaços e o simbolismo é o seguinte ah, eu quero comprar essa casa de você eu prometo te pagar tantos mil reais ah, eu prometo que a casa está em tais e tais condições beleza, beleza corta o animal vamos passar juntos o significado é o seguinte se eu não cumprir a minha promessa desse pacto ou você não cumprir a sua promessa desse pacto que seja feito conosco como foi feito com esse animal esse é o simbolismo dos pactos antigos é um pacto de sangue que eu morra se eu não cumprir as promessas que eu estou fazendo Deus manda Abraão pegar o animal partir o animal preparar lá vários animais e tudo indica que Deus e Abraão vão ter um pacto Abraão certamente estaria entendendo o que está acontecendo e eles vão passar juntos pelo meio dos animais fazendo o acordo se eu não cumprir eu morro se você não cumprir você morre densas trevas vem Deus está chegando Deus aparece numa teofania uma manifestação visível e de que forma o que o texto diz para vocês um fogareiro uma espécie de um fogãozinho uma tocha de fogo e certamente Abraão estava apavorado no que estava acontecendo só que algo estranho acontece então se aquela tocha significa a presença de Deus o que se esperaria se Deus está fazendo um pacto com Abraão que Abraão e a tocha passassem pelo meio do animal morto mas o texto nos diz que Abraão passou ou não passou apenas a tocha apenas o Senhor passou por entre os animais o que está acontecendo nesse pacto esse pacto está um pouco diferente o que Deus está dizendo é o seguinte eu vou fazer promessas para você Abraão e que eu morra se eu não cumpri-las e a sua parte do pacto Abraão que eu morra se você não cumpri-las que eu morra e é exatamente isso que é necessário mais para frente vem toda a história de Isaac lembra vai e sacrifica teu filho Isaac tudo aquilo a gente nem vai entrar nessa situação mas em tudo isso nós estamos vendo de várias formas Deus fazendo promessas para Abraão Deus promete que vai dar uma descendência grande Deus promete que vai abençoar as nações Deus promete que ao invés de o filho dele morrer ele vai providenciar um substituto para ele Deus promete que se for preciso ele mesmo morre por Abraão todas essas promessas mostram para a gente algo muito importante que Deus está se interpondo que Deus está se colocando por nós e Abraão é salvo como? Abraão é salvo por crer Abraão é salvo pela fé Abraão é salvo do mesmo jeito que eu e você somos pela fé nas promessas do Redentor Abraão sabia muito menos do que você sabe você sabe o nome dele você sabe onde ele nasceu você sabe onde ele viveu e você sabe muitas coisas que ele fez Abraão não sabia Abraão só sabia que seria um descendente dele e que ele faria aquilo que foi prometido desde antes e Abraão creu isso foi suficiente quando chega o novo testamento o novo testamento pega essas histórias de Abraão como prova como protótipo do que Deus fez por nós e a nossa salvação é sempre dita ser similar a de Abraão vamos olhar alguns textos do novo testamento para isso ficar mais claro para você vamos ali para Romanos para começar tem muitos lugares em que a gente poderia ver isso eu vou selecionar só alguns Romanos 4 Romanos 4 é um texto clássico em que o apóstolo Paulo está explicando para todo mundo judeus e gentios que a salvação sempre foi pela graça mediante a fé que a salvação dos judeus e dos gentios sempre foi do mesmo jeito foi simplesmente acreditando nas promessas do Senhor ele começa dizendo que pois diremos ter alcançado Abraão nosso pai segundo a carne porque se Abraão foi justificado por obras ele tem do que se gloriar porém não diante de Deus pois o que diz a escritura ele está citando o que aqui no verso 13 ele está citando ele está fazendo referência lá a Gênesis 15 ele diz Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça o capítulo todo discorre sobre isso a gente não tem tempo de ver tudo mas quando é dada a circuncisão quando são feitas as promessas Abraão crê e a salvação de Abraão é simplesmente porque ele crê não pelas obras de Abraão mas pela fé de Abraão porque ele creu no que Deus falou simples assim verso 16 em Romanos 4 essa é a razão porque provém da fé para que seja segundo a graça a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência olha que interessante para que a promessa feita acerca dos descendentes seja válida tem que ser pela fé não somente os que estão no regime da lei mas também o que é da fé que teve Abraão porque Abraão é o pai de todos nós como está escrito por pai de muitas nações de constituir vamos ver isso aqui em outro lugar e aí eu trago algumas conclusões sobre esse assunto para você vamos para Gálatas agora Gálatas 3 Gálatas 3 6 de novo Paulo está falando sobre justificação pela fé ele diz o seguinte é o caso de Abraão olha o grande exemplo que ele dá é o caso de Abraão que creu em Deus isso lhe foi imputado para a justiça sabei pois dê o verso 7 que os da fé é que são o que? filhos de Abraão olha que legal aquela promessa que Deus fez lá no início de que a descendência de Abraão seria numerosa mais para frente ele fala vai ser que nem o que? qual é a comparação que Deus faz? areia que está na praia e o que mais? as estrelas do céu Paulo está explicando para você que essa promessa não era primariamente uma promessa genética essa promessa não era cerca do povo judeu essa promessa era cerca de quem? de todos os salvos de todas as nações os verdadeiros filhos de Abraão são os que tem a fé que Abraão teve os verdadeiros filhos de Abraão não são os que tem sangue judaico os verdadeiros filhos de Abraão são os que tem a fé que Abraão teve a gente ensina para as crianças pai Abraão tem muitos filhos não ensina? conhece? pai Abraão tem muitos filhos muitos filhos ele tem eu sou um deles você também é por causa disso que a gente pode cantar está certo falar que pai Abraão eu sou descendente de Abraão eu não tenho uma gota de sangue judaica no meu corpo eu sou gentil mas pela fé eu sou filho de Abraão e é muito interessante que quando Paulo quer descrever a salvação das nações ele não traz como se fosse um plano novo de Deus presta atenção nisso muitos cristãos pensam assim que Deus lidou com Israel os judeus e agora ele lida com as nações como se fossem dois planos separados duas histórias de redenção mas você vê que para Paulo isso não faz menor sentido Paulo entende que a salvação das nações é o cumprimento das promessas feitas para Abraão é um único plano é uma única redenção o plano de Deus sempre foi salvar as nações através do descendente de Abraão não são planos separados é que lá no começo a gente ainda não sabia todas as ramificações disso porque a plantinha estava crescendo ainda ainda era uma plantinha pequena agora a gente vê você vê no antigo testamento algumas pistas de que seria assim a gente vê vários gentios sendo salvos a bíblia fala de Ruth a bíblia fala de algumas pessoas Rabi vários exemplos de gentios sendo salvos e virando família de Abraão mas é apenas no novo testamento em que isso fica claro para todo mundo ver que o plano de Deus desde o início foi salvar os gentios através de Abraão percebe? é um único plano não faz sentido falar em salvação das nações sem fazer conexão com Abraão eu não vou abrir para ler agora depois leia o sermão de Pedro em Atros 3 versículo 15 você vai ver que Pedro entende que o que está acontecendo ali quando aquelas pessoas estão crendo ali depois de Pentecostes é o cumprimento das promessas feitas a Abraão o judeu Pedro entende que as promessas feitas a Abraão estão se cumprindo naquele momento começando a se cumprir mas continuando em Gálatas olha comigo mais alguns versos ora tendo a escritura previsto que Deus faria o que? Júlio ficaria pela fé quem? os gentios pré-anunciou o que? e qual que é esse pré-anúncio? em ti serão benditas as nações de modo que os da fé são abençoados junto com quem? qual é o adjetivo aí que se coloca para Abraão? o crente Abraão você notou que que Paulo está dizendo que Abraão ouviu o evangelho? você percebeu isso? como que ele ouviu o evangelho se ele viveu centenas antes de Jesus? como que ele ouviu o evangelho? porque o evangelho não foi anunciado só quando Jesus veio o evangelho começou a ser anunciado no jardim e ele continua sendo anunciado com cada vez maior clareza com cada vez maior ênfase com cada vez maior beleza até que chegou Jesus Cristo e nós vimos a plenitude do evangelho mas Abraão já conhecia o evangelho Abraão ouviu o evangelho Abraão é um crente que nem nós somos nós somos filhos de Abraão verso 29 ainda no capítulo pula ali para o último final do capítulo alguém lê por favor se sois de Cristo vocês são descendentes de Abraão vocês são os herdeiros das promessas feitas para ele está claro para você a conexão? então essa foi nossa segunda nossa segunda pausa paramos para Abraão essa era mais demorada mesmo agora eu vou mais rapidamente mostrar algumas coisas lá na época de Moisés 400 anos depois de Abraão Deus vem trazer mais revelação Deus mantém o silêncio por cerca de 400 anos depois da descida para o Egito mas Deus vem e poderosamente começa a fazer sinais como as das pragas Deus começa a trazer revelação como a sarçardente Deus começa a fazer coisas gloriosas 400 anos depois e ensina mais acerca da salvação e eu quero só lembrar a vocês de algumas conexões que a gente vê entre essas coisas no contexto de Moisés Deus nos dá mais coisas ele nos dá por exemplo todas aquelas leis cerimoniais lembra das leis cerimoniais lá de Levítico o que aquelas leis nos ensinam a gente lê aquilo e a gente às vezes fica assim que isso pega tal animal corta assim corta daquele outro jeito assa não assa separa gordura não separa gordura essa parte o sacerdote come essa aqui o sacerdote não come o que Deus estava ensinando para Israel algo muito importante que Deus exige sangue para que a gente tenha comunhão com ele agora isso é uma novidade nunca ninguém tinha falado isso antes vocês estavam aqui no começo não estavam? lá em Gênesis 3 o que a gente viu? derramamento de sangue se faz necessário para a restauração da comunhão com Deus em Levítico Deus está elaborando e trazendo mais e mais e mais e mais informação sobre como é que funciona isso tudo era uma plantinha agora está uma planta maior então essas leis cerimoniais elas serviam para isso para ensinar ao povo que Deus só pode ser a gente só pode se aproximar de Deus com um derramamento de sangue e nos termos que Deus coloca quando a gente vai lá para o Novo Testamento o sacrifício de Jesus é descrito nos termos de Levítico ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Isaías 53 descreve ele sendo levado para o Matadouro lá em Hebreus a gente volta a esse tema também ele é a última oferta e assim por diante então a gente para entender o sacrifício de Cristo a gente precisa entender o sistema sacrificial do Antigo Testamento não faz sentido você falar em Jesus morrer por nós se você não entender como que Deus vem usando isso ao longo da história para restaurar o relacionamento com o seu povo ao mesmo tempo se o sangue desses animais fosse de fato capaz de remover os pecados não seria necessário Cristo mas eles eram temporários era uma prévia quando Jesus vem ele faz tudo há várias outras conexões que vão sendo explicadas por exemplo ali em Gênesis em Êxodo 12 Deus institui a cerimônia da Páscoa certo? décima praga o anjo vai vir para matar os primogênitos e a única forma de você ser protegido é qual? se você é judeu você está protegido certo? o que aconteceria na casa de uma família judaica que não tivesse passado sangue na porta? ia morrer porque a salvação não é étnica ela é por sangue era necessário que toda a família pela fé derramasse o sangue do cordeiro e passasse no umbral da porta pra que houvesse salvação naquela casa e isso é um tema muito importante e ele não é abandonado no novo testamento o que acontece no novo testamento? o que Deus faz com essa cerimônia da Páscoa? Deus a transforma no que? na Eucaristia ou na Santa Ceia Jesus pega a Páscoa e ele a transforma para o novo testamento qual é a principal diferença entre a Páscoa e a Santa Ceia do Senhor? os dois tem vinho os dois tem pão os dois tem lembranças acerca de Deus nos salvando mas o que acontece na Páscoa que não acontece na Santa Ceia? a gente come carne na Santa Ceia? por que a gente não mata animais quando a gente celebra a Ceia na igreja? porque não é mais necessário a grande diferença queridos é a diferença de que a Páscoa era um pré-anúncio a gente olhava para frente esperando um dia virar um cordeiro que vai resolver de uma vez por todas enquanto esse dia não chega a gente vai usando os cordeiros que nós temos agora nós olhamos para trás e a gente sabe o cordeiro já veio o seu sangue já foi derramado de uma vez por todas por isso não ousemos mais derramar sangue em nome de nos aproximarmos de Deus o que a gente faz? a gente pega o vinho e a gente bebe e a gente pega o pão e a gente come e ao fazermos isso nós anunciamos a morte de Cristo até que ele vem essa é uma conexão a Santa Ceia não faz sentido sem a conexão com a Páscoa você tentar ensinar algo que o Novo Testamento é algo à parte do Antigo você não vai conseguir entender a Santa Ceia aliás essa é a razão penso eu porque muitos também tem dificuldades em entender o batismo infantil porque o batismo também é algo que tem uma conexão com o Antigo Testamento a gente não tem tempo para explorar isso com detalhes seria uma aula toda só para falar isso mas do mesmo jeito que a Santa Ceia é uma transformação da Páscoa para o Novo Pacto o batismo é a transformação da circuncisão para o Novo Pacto e eles significam a mesma coisa a justiça que vem pela fé a necessidade da limpeza só que no Antigo Testamento na circuncisão você derrama sangue no Novo Testamento você não derrama sangue mais por quê? porque o sangue já foi derramado e quem seria circuncidado passa a ser batizado mas essa é só mais uma conexão algumas outras coisas tem um princípio bíblico muito interessante alguns autores da teologia bíblica falam no princípio Emmanuel o que significa Emmanuel mesmo? Deus conosco é o nome que é dado para Cristo não é? ele será chamado Emmanuel porque ele será Deus conosco agora você acha que Deus nunca esteve com o povo antes? sempre esteve com o povo e especificamente na história da redenção Deus deu alguns símbolos e sinais da sua presença lá no jardim o que a Bíblia nos diz? que ele se encontrava com Adão na viração do dia ali naquela hora mágica em que o dia vira a noite a hora dourada eles se encontravam na história de Abraão nós temos manifestações visíveis de Deus também como a tocha nós falamos disso no contexto de Moisés nós temos várias dessas manifestações a sarsa ardente a uma mas outras como o tabernáculo o tabernáculo é uma tenda projetada pelo próprio Deus descrita com detalhes no livro de Êxodo que significava o que? a presença de Deus com o seu povo a tenda é Emmanuel a tenda é a presença de Deus com o povo mais pra frente o templo substitui o tabernáculo e mais pra frente o verbo se faz carne e o texto original diz o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós a palavra original é fez a sua tenda entre nós quando Deus manda fazer o tabernáculo ele está ensinando pra gente eu vou morar com vocês eu vou estar no meio de vocês o tabernáculo tinha vários objetos importantes por exemplo ele tinha um candeeiro de sete braços ele tinha uma mesa de pães ele tinha o objeto sagrado para o sacrifício quando Cristo vem o tabernáculo de Deus e habita entre nós ele se descreve como o que? a luz do mundo o pão da vida aquele que derrama o seu sangue a encarnação e a obra de Cristo são melhores entendidos quando a gente observa o que se passava naqueles momentos do tabernáculo porque eles foram dados por Deus como prévias para o que ele faria não somente o tabernáculo mas as festas como o Yom Kippur e todas aquelas festas as festas que nós vemos no livro de Estere e tantas outras cada uma dessas coisas queridos elas foram projetadas por Deus pra ensinar pra gente algo do que ele faria um dia quando viessem todas as coisas em Cristo vamos olhar um ou dois textos a hora está avançando mas vem comigo pra Êxodo 19 por favor eu quero mostrar Êxodo 19 e 20 pra vocês algumas coisas Êxodo 19 o povo já saiu do Egito eles estão chegando ali no Monte Sinai e no Monte Sinai talvez você se lembre acontecem coisas impressionantes Deus aparece e quando Deus aparece é apavorante o que acontece naquela montanha aquela coisa sacode trovão barulho fogo muito medo o povo fala vai só você Moisés a gente não quer subir não as vezes o povo fala assim eu queria tanto ver Deus e quando tem oportunidade na Bíblia todo mundo fala eu não eu vou ficar aqui porque é apavorante gente a visão gloriosa que Isaías tem a visão que tem do Monte Sinai Moisés vai porque não tem jeito ele é o mediador desse pacto então ele vai mas o povo fica lá embaixo assustado apavorado e coisas acontecem ali em Êxodo 19 que vale a pena ler mas eu quero chamar a atenção de vocês para duas coisinhas uma em 19 e outra em 20 verso 5 capítulo 19 verso 5 olha o que Deus está falando agora pois se diligentemente ouvirdes a minha voz guardares a minha aliança ou meu pacto sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos toda a terra é minha olha o que Deus está falando o planeta inteiro é meu não tem nenhuma parte que não seja a terra pertence ao Senhor porém vocês vão ser o meu tesouro peculiar eu tenho certeza que você é assim também na sua casa você tem várias roupas mas tem umas que você gosta mais que é o seu tesouro peculiar dizem até que algumas pessoas tem uma boca de fogão favorita não sei se é verdade mas tem né eu não gosto dessa aqui enfim Deus está dizendo o seguinte a terra toda é minha mas vocês são o meu tesouro o meu povo especial e vós me sereis um reino de sacerdotes ou seja um reino que faz mediação entre Deus e o resto do planeta e uma nação santa separada beleza lindo isso está falando de Israel agora veja o que Pedro o apóstolo diz acerca disso lá em 1 Pedro vamos comigo lá para o final da Bíblia Pedro está escrevendo para os gentios para as igrejas não está escrevendo para judeus e olha o que Pedro diz ali em 1 Pedro 2,9 falando para a igreja abriu aí vós porém sois o que raça eleita sacerdócio real nação santa povo propriedade exclusiva de Deus o que Pedro fez aí você percebeu você acha que Pedro tirou do nada essas expressões Pedro está aplicando o que Deus havia dito acerca de Israel lá atrás milhares de anos antes e Pedro já entendeu e Pedro já entendeu Pedro demorou para entender tá demorou precisou Deus dar visão precisou Paulo dar uma bronca nele precisou um monte de coisa acontecer mas ele entendeu que os gentios que os gentios são o verdadeiro Israel que aquilo que era um povo restrito agora na glória do novo pacto é uma forma de descrever toda a igreja todos nós somos essa nação santa esse povo peculiarmente escolhido por Deus e assim por diante então perceba você só vai entender o que é a igreja se você entender a relação com o que era Israel porque nós somos Israel nós somos o verdadeiro Israel nós somos aquilo do qual aquela nação era apenas uma prévia nós somos isso nós somos a glória do povo do Senhor volta lá para Êxodo mais uma coisinha que eu quero que vocês vejam abre lá nos 10 mandamentos vou dar uma colher de chá para vocês Êxodo 20 abre nos 10 mandamentos onde fica Êxodo 20 vai então falou Deus todas essas palavras eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito da casa da servidão não terás outros deuses diante de mim não farás para ti imagem de escultura ele dá os 10 mandamentos mas eu quero focar aqui não nos primeiros mandamentos mas no prefácio aos 10 mandamentos expressão usada pelo nosso catecismo de Westminster qual é o prefácio aos 10 mandamentos? o que vem logo antes do primeiro mandamento? eu sou o Senhor e eu sou o que de vocês? Deus de vocês o que eu fiz por vocês? da casa da servidão o que Deus está dizendo é o seguinte eu já sou o Deus de vocês eu já salvei vocês e é assim que eu quero que vocês vivam talvez você tenha se acostumado com a ideia de que os 10 mandamentos são o caminho para a salvação do povo judeu nunca foi os 10 mandamentos são a forma que Deus quer que o povo que ele já salvou viva cuidado com a ideia de que antes a salvação era por obedecer a lei e agora é pela graça aqui foi graça também gente eu já salvei vocês vocês já são o meu povo eu já sou o seu Deus agora é assim que eu quero que vocês vivam Deus nunca fala se vocês se comportarem bem eu salvo vocês eu tiro vocês do Egito Deus tira primeiro e aí ele mostra para a gente como viver é que nem no novo testamento nós não somos salvos pelo bom comportamento o bom comportamento advém do fato de que nós somos salvos a santidade as boas obras elas são o resultado do que Deus faz por nós em Cristo e não a condição para sermos salvos percebe? nunca foi pelas obras sempre foi pela graça a gente teria muito para falar no novo pacto quando Deus vem e faz todas essas coisas se cumprirem mas eu preciso só dizer algumas coisinhas bem rapidamente eu sei que a hora está avançando o novo testamento não faz sentido sem o antigo sabe quantas citações nós temos no novo testamento do antigo? citações diretas alusões referências depende um pouco se você conta as paráfrases ou não entre 850 e 1100 o novo testamento não faz sentido sem o antigo ele é um comentário à luz do que Cristo fez de toda a história da redenção Deus não teve várias histórias de redenção ele tem uma história e ela vai se desdobrando como uma planta que vai crescendo para fechar vamos no final Apocalipse 21 eu vou mostrar para você como o novo pacto está remontando a tudo o que veio antes vamos passar rapidamente algumas coisas eu quero que você veja que as descrições joaninas acerca de novos céus e nova terra são completamente calcadas no que veio antes olha o que ele diz verso 1 capítulo 21 vi novo céu e nova terra porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe lá no início de Gênesis ele falou sobre a criação agora ele está falando sobre uma nova criação vi também a cidade santa a nova Jerusalém que desce do céu ou seja para você entender a importância e o significado da nova Jerusalém você precisa saber algo acerca da história da redenção como passou por Jerusalém a comparação que Deus faz é direta Deus compara a nosso lugar de habitação eterna a uma cidade que habitou no tempo e no espaço ela desce dos céus da parte de Deus ataviada como noiva adornada para o seu esposo a ideia de que Jerusalém ou a igreja são a noiva de Cristo é uma ideia muito forte no novo testamento por exemplo lá em Efésios 5 lembra quando compara o marido a esposa Cristo a igreja mas ela não é uma ideia que surge no novo testamento ela é uma ideia antiga a ideia de que Deus iria se casar com o seu povo por exemplo o livro do profeta Oseias aquele livro um tanto chocante ele lida com essa ideia a ideia de que Deus iria casar com o seu povo então veja ao falar aqui no verso 2 sobre a vinda da noiva ele não está inventando algo ele está conectando lá com o antigo testamento também vamos ver mais algumas coisas verso 3 então ouvi outra grande voz do trono dizendo eis o tabernáculo de Deus com homens Deus habitará com eles será um povo de Deus e Deus estará com eles de novo o tabernáculo de Deus está remontando a Cristo ao templo ao tabernáculo o que nós vamos experimentar eternamente é descrito em termos do que aquele pessoal experimentou com o tabernáculo uma prévia nós temos a plenitude teremos a plenitude mas eles já tiveram uma prévia quando Deus vier morar conosco não vai ser algo completamente sem sem antecedentes por assim dizer vai ser a plenitude daquilo que já começamos a ver aqui e acolá verso 6 verso 4 fala sobre a morte a morte claro é algo que acontece ali em Gênesis 3 verso 6 disse-me ainda eu sou o alfa e o ômega o princípio e o fim essa ideia de que ele é quem estava no início o novo testamento fala muito sobre Cristo estando presente na criação colossenses hebreus e ele fala aquele que tem sede darei de graça da fonte da água da vida essa ideia da água da vida para a salvação você acha que ela é uma ideia do novo testamento ela aparece no novo testamento como naquela conversa de Jesus com a mulher na beira do poço mas ela é muito mais antiga o profeta fala sobre cisternas rotas que não retém a água lembra? ao invés da fonte de águas verdadeiras tem várias passagens do antigo testamento que trazem essa ideia da água límpida a água que traz vida essa ideia retomada aqui em apocalipse vamos ver alguns outros versos verso 7 o vencedor herdará essas coisas e eu lhe serei Deus e ele me será filho essa ideia de Deus se tornando nosso pai nos chamando para ser filhos dele também é do antigo testamento continua no novo o verso 10 fala sobre a grande elevada montanha onde está a santa cidade esse tema da santa montanha de Deus ele também é do antigo testamento salmo 15 são tantos os lugares em que Deus lida com essa ideia da grande montanha do Senhor esse é um tema recorrente das montanhas da salvação o monte Ararate onde fica descansando a arca o monte Moriá onde haveria o sacrifício de Isaac o monte Sinai onde é dado a lei o monte Sião onde está Jerusalém a ideia da santa montanha do Senhor é uma ideia que atravessa toda a escritura também verso 11 está falando da glória de Deus na cidade está falando do brilho das pedras e tudo mais no verso 12 fala sobre doze portas doze anjos e os nomes das doze tribos dos filhos de Israel olha que interessante Nova Jerusalém leva o nome das tribos de Israel não é algo a parte é algo continuando o verso 14 já fala sobre os doze apóstolos não são duas histórias de salvação diferentes das tribos de Israel e os apóstolos os apóstolos são como uma continuação das tribos para o novo pacto verso 22 perdão verso 19 fala sobre as pedras preciosas e é uma conexão dessas pedras com as pedras da roupa do sumo sacerdote lá do antigo testamento verso perdão verso 22 fala sobre o cordeiro que é um tema do antigo testamento também o cordeiro de Deus fala sobre a glória de Deus também é um tema antigo verso 24 fala sobre as nações andando na sua luz e seu cumprimento da promessa feita lá Abraão as promessas feitas a Abraão vão se cumprir em última instância lá em Nova Jerusalém lá em capítulo 22 ele fala do rio da água da vida também um tema do antigo testamento e depois ele fala no verso 2 sobre a árvore da vida essa mesma árvore da vida que estava onde? no jardim do qual fomos expulsos então assim só para fechar perceba isso quando Deus dá para João essa visão de novos céus e nova terra essa visão ela é cheia de símbolos e alusões a todo o antigo testamento e a história da salvação culminando em Cristo por quê? porque desde o início lá em Gênesis 3 Deus deu uma sementinha essa sementinha foi crescendo à medida que a história da salvação avançava e Deus foi ensinando mais e mais e mais e mais mas sempre foi uma planta uma história uma redenção um grande plano feito antes da fundação do mundo para fazer convergir em Cristo todas as coisas sempre foi esse o plano sempre foi só um redentor todos aqueles que foram salvos foram salvos pela fé nas promessas do Messias muitos salvos antes de vê-lo como Abraão creu nas promessas muitos salvos depois de ele já ter vindo nossa é só uma história gente é só um herói é só um redentor obrigado pela atenção e paciência sei que eu demorei vamos lá Senhor nós agradecemos porque o Senhor graciosamente nos fez ser filhos de Abraão nós Senhor por direito não poderíamos estar aqui não teríamos direito algum mas por Cristo e pela fé nós fomos recebidos e contados entre os céus te louvamos por isso no nome do grande sumo sacerdote amém Deus os abençoe obrigado pela oportunidade gostou boa noite irmãos irmãs eu queria agradecer o reverendo reverendo Emílio que se dispôs a vir aqui e ser usado por Deus para trazer essa palavra tão abençoada tão abençoada nós do Ministério de Homens só temos a agradecer ao Senhor Deus abençoe viu reverendo e nós também queremos agradecer aos irmãos e as irmãs que vieram aqui que tem orado por esse Ministério né pastor nós temos aí pelejado em oração e Deus tem nos abençoado desagraciado com a graça dele amém a nossa próxima reunião se não me falha a memória 8 de novembro que seja 8 de novembro